Oi pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu tô desenhando a gatinha Bia. Esse retrato faz parte de uma encomenda com cinco retratos. Eu já comecei o próximo e tô filmando todo o processo pra trazer o vídeo aqui no YouTube também. Eu sempre faço meus retratos no papel Canção Color 180 gramas. Eu costumo usar mais as cores branca, marfim e cinza claro. Sendo cinza claro a cor que eu mais uso, geralmente em 70% dos retratos. Eu sempre acho que vai ficar mais bonito com essa cor e geralmente fica mesmo. Eu queria uma gramatura maior pros papéis, mas até hoje eu não achei nada parecido com o Canção Colors. Eu gosto muito dele porque ele tem a textura super lisinha e as cores disponíveis são muito bonitas. Se você conhece alguma linha de papel parecido que tem essas características, me conta aí nos comentários que eu quero experimentar. De lápis eu usei pra base da gatinha a linha Derwent Drawing, que são lápis com tons mais neutros. Eles são extremamente macios e eles têm a mina bem grossa. É perfeito pra base de desenhos. Já pros pelinhos, eu usei os policromos da Faber-Castell. Eles são lápis permanentes e são a base de óleo. São mais durinhos, então eles são muito bons pra detalhes. E eles mantêm a ponta bem apontadinha por bastante tempo. Outro lápis que eu uso muito também é o lápis branco da linha Luminense da Carandache, mas só o branco mesmo. Ele é bem opaco e passa por cima. Então se você às vezes fez alguma coisinha errada, você vai lá com o branco, ficou muito escuro, você vai lá com o branco e ele clareia mesmo. É muito bom. Só que ele é muito caro. Um lápis desse custo dobro de um policromos. Então, sem condições. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas sempre chega uma parte do desenho que eu me perco toda. Eu já coloquei tanta camada de lápis de cor que eu não consigo mais enxergar as minhas marcações feitas com grafite. Meio que eu entro em pânico, mas no final dá tudo certo. Outra coisa que acontece comigo sempre é ficar voltando pra adicionar detalhes em partes do desenho que eu já tinha terminado. Eu não ia mexer mais. Quando eu vejo, eu tô lá de novo. Me contem se vocês fazem isso também. Outros materiais que eu sempre, sempre uso é a borracha Mono Zero, que é bem fininha, então ela é muito, muito boa pra apagar detalhes. E pros bigodes e sobrancelhas eu uso a minha posca branca 0.7, que é muito boa também. E é isso! Me deem sugestões de vídeos pra eu trazer aqui no canal, temas que vocês gostariam que eu fizesse algum vídeo ou que eu mostrasse algum material, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho